Salve pessoal, hoje dia 3 de abril de 2024 e Bitcoin na casa dos 65.700 dólares, eu vou fazer um update aqui agora no curto prazo sobre o que eu estou de olho e fazendo em relação ao Bitcoin. Então vamos lá, antes de mais nada, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo, é muito importante para apoiar o canal e também não deixe de comentar aí abaixo o que você está fazendo em relação ao Bitcoin, o que você acredita no Bitcoin no curto prazo, médio prazo. E também se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe abaixo aqui do comentário do vídeo, vai me ajudar com certeza e vou tentar hoje responder todas as questões e todos os comentários que foram feitos no vídeo de hoje. Então vamos lá, cara, os Bitcoin continuam tendência de alta aqui, obviamente, então assim, na minha opinião aqui a chance maior de a gente continuar essa movimentação aqui pra cima, o único risco que a gente tem são os mercados tradicionais que eu vou comentar pra vocês mais aí no final do vídeo. Então fica até o final, deixa esse likezinho aí que é muito importante mesmo. Então a região que eu estou de olho pra fazer compras do Bitcoin aqui é essa região próxima de 63 mil dólares, é uma região que tem pontos importantes ali que eu vou comentar pra vocês, como eu mencionei na live de ontem também, tá? Então é uma região que eu estou realmente de olho aqui pra fazer compras, pra fazer um long no Bitcoin a favor da tendência, tá? Não é uma compra pesada, né? Disposição, apostando lá nos 200 mil dólares pro Bitcoin, tá? É uma compra a favor da tendência, uma operação de long no Bitcoin nessa região que agora que eu tenho um ponto pra estopar, eu tenho como trabalhar nessa operação aqui, tá bom? Então pra poder fazer compras de prazos maiores eu vou esperar correções mais drásticas no Bitcoin que poderiam acontecer e como a gente sabe, né? Os mercados estão bastante esticados e é bom você ter caixa também, tá? Não simplesmente ficar all in no mercado porque isso é sempre arriscado, tá bom? É bom esperar o mercado fazer correções maiores aí que a gente não viu pro Bitcoin, né? A gente viu que nos últimos ciclos a gente viu correções de 30% pro Bitcoin, até 40%, tá? E isso pode acontecer a qualquer momento. Então é importante você ter caixa sim e ter stops nas suas operações, tá bom? Então não ficar 100% bullish, né? Com viés bullish o tempo todo porque você pode ser pego de surpresa, tá bom? Então coloque stops nas suas operações, tá? E tem a caixa pra fazer compras mais abaixo e a região que eu estou de olho pra comprar Bitcoin é mais abaixo aqui na região entre 55 até os 49 mil dólares, tá? Aqui a região pra se expor o Bitcoin, no caso exposições maiores aí, né? Da minha banca, etc, tá? Aqui eu estou de olho pra fazer uma compra longa e a favor da tendência, eu vou explicar pra vocês por que aqui nessa análise, beleza? Vamos lá. Então, cara, os Bitcoin aqui, tendência já alta, a gente teve uma rejeição aqui dessa região de 68, né? Então isso que é importante, é o sessional que é perigoso, né? Obviamente, então a gente tem aquele risco que eu falo pra vocês sempre, né? É somente um risco, tá, pessoal? Não estou dizendo pra vocês que vai acontecer, tá? Mas tem que estar de olho nisso aqui, não pode simplesmente ignorar, né? Então a gente tem o risco de fazer um Death Cat Bounce, né? O rebote do gato morto. Se me rejeitamos a 68, a gente poderia fazer um fundo mais baixo, tá bom? Então existe esse risco sim, tá bom? Só que é aquela coisa, né? Eu até comentei em outra live pra vocês ontem sobre isso, né? A gente pode acabar fazendo aqui uma cunha, etc, né? Inclusive o pessoal comentou na live sobre isso ontem e eu concordo que a gente poderia formar aqui uma cunhazinha nessa região, um triângulo aqui, por exemplo, aqui é mais provável formar um triângulo por aqui, ó, tá? Um triângulo de continuação aqui da tendência. Isso aqui é o mais provável de acontecer. Outra possibilidade também é de formar um canalzinho aqui assim também, que não tem acontecido pro Bitcoin, tá? Esses canais aqui acabaram não tendo formação, formando, não acabaram se formando, né? Mas poderia ter um canalzinho também formando pro Bitcoin nessa região. Pode testar a parte de baixo do canal na região de 59 mil dólares, tá? Então você tem que analisar isso aqui, né? E saber onde estopar cada entrada que você vai fazer no Bitcoin, você tem que ter um ponto de stop, tá? Se você entrar muito pesado nessa região aqui agora, esperando que ele vai segurar aqui no 63, né? Você tem que botar um stop, talvez aí a região do 61 por aqui assim, porque a gente pode ir mais abaixo de 59, etc, tá? Então você tem que gerenciar ou tentar montar um preço médio por aqui assim, tá? E estopar abaixo aqui dos 58, por exemplo. É uma outra estratégia também que você pode fazer. Depende muito do que dá, do seu apetite por risco e como você gosta de operar, tá bom? Eu tenho várias formas diferentes. Eu gosto de fazer entradas mais pesadas, com stops mais curtos. E também faço esse tipo de entradas mais espaçadas aqui no Bitcoin, apostando que a gente vai continuar. Se caso romper essa região pra baixo, a gente pode segurar nessa região aqui de 59 e continuar essa movimentação. Mas obviamente aqui se a gente fizer essa correção abaixo dessa região aqui, já fica um pouco perigoso. E vai depender muito do sentimento do Bitcoin. Se o pessoal estiver apostando em alta aqui com o open interest subindo, a gente pode ter risco do Bitcoin continuar essa movimentação e a gente buscar essa região lá próximo de 50 mil dólares, tá bom? Então isso aqui, caso isso aconteça, o Bitcoin vir aqui testar essa região de baixo, a gente pode ter... Tem que avaliar os indicadores desse sentimento, na minha opinião, tá bom? Nesse momento aqui, não estou contando com esse canalzinho. Eu estou contando aqui, de fato, com essa região próxima aqui dos 63 mil dólares, que é um ponto importante, na minha opinião. Eu acho que a gente deve segurar por aqui assim, pelo menos agora, tá? Caso os mercados tradicionais não façam uma surpresa, tá? Porque existe um grande risco desse pequeno que você vem comentando em seus últimos vídeos aí. É importante de prestar atenção. Então fica até o final do vídeo que eu vou comentar para você aí sobre isso, beleza? Então vamos lá. Por que essa região aqui é a região que eu estou de olho para comprar Bitcoin, né? Fazer um long no Bitcoin essa regiãozinha aqui, tá? Basicamente, cara, é o seguinte, ó. A gente tem nessa zona aqui dos 63 mil dólares, tá? Um ponto que eu considero... Alguns pontos importantes, né? Vamos pagar primeiro esse triângulo aqui para poder ficar um pouco mais limpo o gráfico. Acho que você já tem essa noção aqui. Aqui a gente tem no 4 horas, que é o tempo gráfico mais uso. A gente está muito próximo à região de sobrevenda, tá? No 4 horas. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto também a gente tem aqui uma região de demanda aqui, tá? Essa aqui é uma região de demanda que a gente tem aqui do Smart Money, né? Aqui também embaixo temos outra região de demanda, tá? Então você poderia tentar aqui fazer um preço médio entre essas duas zonas aqui também. É uma estratégia, tá bom? Então eu considero aqui botar meu stop abaixo dessa região de 60 mil dólares, tá? Porque se a gente começar a romper para baixo, que assim... Vou ter que analisar, né? Vou ter que ver os indicadores de sentimento para ver como vai ser. E pode ser que eu não esteja na frente dos gráficos e isso para mim pode ser arriscado, né? De ficar tentando adivinhar o futuro. Porque o mercado, cara, ao contrário de como muita gente pensa, né? O mercado, ele... Não adianta você querer tentar adivinhar o que os outros participantes vão fazer no mercado. Você tem que ver quando o preço se move, como os participantes estão se posicionando, tá? Então se o Bitcoin corrigir para cá e a galera estiver postando, estiver querendo comprar Bitcoin, postando longs, né? Da forma que... Da pior forma possível, no caso, o mercado vai continuar corrigindo porque vai botar liquidez abaixo, tá? Isso eu explico também nos conteúdos que eu tenho para os membros ali. Se você quiser aprender mais sobre isso, tem conteúdo para os membros, considere aí apoiar o canal. E tem muito conteúdo para você assistir caso você quiser aprender o que eu estou dizendo aqui para você. Se ficar um pouco nebuloso aí, um pouco estranho, um pouco... Você não entendeu o que eu estou falando, tudo vai estar aqui nos conteúdos para os membros do plano trader, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Então, essas são as duas zonas aqui que tem de olho. E olha só, aqui também tem outra região interessante, que são as zonas de imbalance aqui no 4 horas, tá? Imbalance de compra aqui, que estão aqui exatamente na região do 63 aqui, ó. Nessa região do 63 e 63,700 aqui por aqui, tá? Então, essa zona aqui é uma zona bem interessante, estou de olho para comprar Bitcoin nessa região aqui. Em termos de liquidez, caras, aqui também temos uma zona de liquidez no curto prazo, aqui em 7 dias, até a região aqui de 62,500, tá? Então, para mim, essa aqui é uma zona de compra interessante. É um tempo aqui de uso do High Block, né? Que é um tempo que é o melhor para você utilizar. Então, essa zona aqui, junto com a demanda que a gente tem ali em 4 horas, né? Como também os embalances de compra e também a liquidez, é uma região interessante para se expor. E aqui no curto prazo, o Bitcoin, se a gente baixar o tempo gráfico exatamente nessa regiãozinha aqui, ó, vou descer o tempo gráfico para a gente poder ver aqui, a gente pode estar formando aqui no 15 minutos, por exemplo, um padrãozinho aqui de acumulação nessa região, tá, pessoal? Então, isso aqui provavelmente deve se formar um padrão de acumulação de Weakoff aqui nessa zona aqui, tá? E esses pontos que colocamos aqui, essas basezinhas, podem formar liquidez abaixo aqui, tá? Então, a gente poderia fazer um Springzinho nessa região aqui, ó, o último Spring, tá? Pegar essas liquidez embaixo e depois o Bitcoin deve continuar essa movimentação para cima, que eu imagino que deve acontecer, tá bom? Então, além disso, a gente também tem pontos acima aqui que são importantes, a gente formou embalas de venda acima, tá? Então, eu acredito que o Bitcoin deve buscar essas embalas acima aqui também, tá? Então, na minha opinião, aqui pode ser uma excelente compra para o Bitcoin para continuar essa tendência de alta aí, a gente buscar acima aí dos 75 mil dólares, tá bom? Então, temos também o gap da CME, né? O gap da CME que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, que esse gap, deixa eu ver se eu acho que não foi fechado completamente. Vamos puxar aqui o gap da CME. Esse gap está até a região dos... Se eu não estou enganado aqui, deixa eu puxar aqui agora o gap. Eu acho que é esse aqui? É, tá aqui, ó. Não, viajei, peraí. Eu acho que é esse aqui. Cadê o indicador do gap? Deixa eu ver se eu acho aqui. Será que eu apaguei aqui o meu gap da CME? Esse aqui é da Binance. Eu acho que eu apaguei meu... Ah, aqui estou na lista de altcoins, né? Deve ser por isso. Então, aqui, ó. Agora sim. Ó, a gente tem um gap da CME aqui, pessoal. Esse gap está formado aqui. Temos um gap até essa zona aqui dos 60... Pô, acho que foi numa hora que eu tinha visto aqui, né? A gente fechou esse candlezinho. Esse gap ficou aqui até a região dos 63, 900 aqui, tá? Então, pode ser uma excelente zona para você fazer a última compra aqui no Bitcoin, nessa regiãozinha aqui, tá, pessoal? Então, para mim, essa região aqui embaixo, além de ter essa liquidez, temos também esses embalas de compra, temos esse gap da CME também, tá? Então, eu acho que está bem interessante se expor no Bitcoin aqui a flor tendência, tá? Então, você tem que avaliar aí de você fazer uma exposição aqui, né? Ou estopar aqui abaixo dos 61, por exemplo, 60 mil dólares, né? Ou fazer, tentar montar um preço médio até a região dos 59, tá? Você tem que tentar fazer. Se você entrar muito pesado aqui nessa região, aconselho que você stop caso o Bitcoin perca os 60 mil dólares esse fundinho aqui, tá? Porque daí... A não ser que você consiga olhar os indicadores de sentimento para ver como está acompanhando, como que está acontecendo, tá? Falando de indicadores de sentimento, cara, isso que a gente tem aqui para o Bitcoin, a gente teve essa grande queda no open interest aqui, foi uma queda importante, ao meu ver, aqui essa correção, tá? Foi muito boa, a gente teve uma... Muita gente perdeu aqui dinheiro nessa região, a gente teve liquidações aqui, fortes ligações, vendas a mercado também, tá? Um bom sinal aí para quem quiser comprar, tá? Então, quer os open interest são as oportunidades que a gente precisa ver para poder se expor, fazer compras no Bitcoin, tá? Contudo, caras, aqui a gente pode ver também o seguinte, a gente tem aqui, ó, suportes, últimos suportes que a gente tem na região dos 61,900 para o Bitcoin no open interest e temos muita resistência acima aqui também, tá? Temos muita resistência na região dos 70 mil dólares, tá? Bom, então, é interessante sim você fazer uma exposição do Bitcoin aqui, fazer uma compra, mas é também prudente fazer uma parcial, pelo menos por aqui, tá? Faça uma parcialzinha, a gente também tem aqui, olhando os indicadores aqui de Smart Money, a gente pode ver que a gente também tem aqui, né, um... Desculpa, consigo puxar para vocês aqui. A gente também tem aqui um Fair Value Gap aqui também desse indicador, tá? Aqui é um indicador importante, essa região aqui, próximo de 68.300 por aqui, ó, é interessante sim fazer uma parcial, pelo menos, aí nessa região, a gente tem muita gente presa acima aqui no Bitcoin, nessas zonas aqui, tá? Então, e não temos tantos suportes aqui também, tá? Se começar a perder aqui, a gente pode ter risco, sim, de buscar aqui essa região lá, próximo de 51, que a gente tem suportes open interest lá embaixo. Só que está bem afastado, tá? Então, para mim, eu não gosto de considerar quando está muito afastado assim, não. Eu acho que a gente tem outras regiões aqui que o Bitcoin poderia segurar, enfim. Então é isso, caras. Eu acho que o Bitcoin tem grande chance de continuar essa movimentação para cima, mas é importante lembrar que a gente tem o risco da SP500, tá? Então, a qualquer momento, a gente pode ter problemas aí. Hoje, a 1h da tarde, a gente tem a fala do Jerome Powell aqui, deixa eu puxar para vocês o calendário econômico, que está aqui. Então, a 1h30 da tarde, a 1h10 da tarde, a gente tem a fala do Jerome Powell. Saiu agora há pouco também o ADP Non-Farm Employment, tá? Então, saiu aqui acima do esperado, que é ruim aí, de acordo com o Fed. O Fed quer aumentar aí o desemprego, no caso. E teremos muitos indicadores de desemprego saindo aqui também amanhã e também na sexta-feira, tá? Então é importante acompanhar aqui, mas acho que hoje a fala do Powell 1h10 vai ser interessante acompanhar também. Vou ficar de olho nessa fala. Qualquer update eu trago para vocês também aqui no YouTube, tá bom? Então, vou fazer aqui agora, falar sobre a SP500 rapidamente, só para passar para vocês esse update. Update não, na verdade, repassar para vocês esse assunto, que é importante, tá? Não é para a gente desconsiderar. Antes de mais nada, cara, só para lembrar, se você tem experiência no mercado futuro, se você também tem interesse em operar SP500, commodities, índices aqui, usando sua margem em Bitcoin ou criptomoedas, você pode usar também aqui a corretora Prime SBT, que está apoiando também o canal, tá? Além de você operar Crypto Futures aqui, ou seja, criptomoedas como você, já costuma operar em outras corretoras, com taxas mais baratas que as mais corretoras. Você ainda pode operar aqui, por exemplo, commodities, índices em todos os mercados aqui, né? Inclusive a SP500 você pode operar usando sua margem em UST e Bitcoin, tá? Então, bem interessante aqui. Eu vou até, inclusive, atualizar esse tutorial para vocês aqui em breve, da corretora que tem Pix agora também, tá? A corretora tem Pix aqui agora para você utilizar, ativou no mês passado aí, o mês de março, o Pix agora na Prime SBT. Contudo, isso aqui não tem spot, é só para quem tem experiência no mercado futuros, tá bom? A alavancagem também é bastante alta, então não use a alavancagem alta aqui nessas corretoras, tá, pessoal? Use a alavancagem aí com moderação, tá? Mas com certeza é uma corretora que você vai curtir, utilizar aí, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição e no comentário fixado. Então, vamos falar rapidamente sobre a SP500 aqui agora, que é o ponto importante que eu quero comentar para vocês, que é o risco aqui do Bitcoin fazer correções maiores, caso a SP500 comece, ela começou a corrigir, inclusive, aqui, né? A gente teve correções, ela voltou para dentro do rendezinho aqui agora, a SP500. E caso perca aqui essa região, comece a perder essas ondas, essa região aqui dos 5.100, cara, isso fica realmente perigoso, para a SP500, tá? A gente poderia começar a fazer uma correção aqui, ó, conforme eu tenho que falar pra vocês no mensal, né? Aquela correção, uma correção aqui, ó, do indicador aqui do RSI, tá? Olha só, a gente pode ver que o RSI tá numa divergência muito grande no mensal e, conforme eu falei pra vocês, a gente teve grandes correções aqui, acima de 10, 15% na SP500 com essas divergências aqui no mensal, tá bom? Então, essa região também é a região que é de perigo, tá? Então, o Bitcoin tem esse risco de corrigir mais, caso a SP500, se eles mercados corrijam também. Então, tem que levar em consideração a correlação do Bitcoin e SP500 e também com o DXY, tá? O DXY tem esse risco aqui também, tá querendo fazer aqui uma continuação dessa movimentação. Caso rompa aqui esse topinho anterior do 106, poderia ir lá pro 109, tá? Isso poderia gerar uma correção aí, né? Forte dos mercados de risco, tá? Dos ativos de risco, tá bom? Então, no mais risco que tem pra vocês, eu vou aqui agora organizar aqui, continuar os conteúdos. Eu tô também atrás aqui, pessoal, pra quem quiser, tentar participar do Grupo VIP, eu tô atrás aqui, só pra explicar pra vocês, eu tô atrás das vendas privadas aqui do Grupo VIP, tá? A gente tá entrando em várias vendas privadas aqui agora, apostando numa continuação do Bitcoin. Caso o Bitcoin ir rompendo a região de 75 e continuar o momento pra cima, que é o mais provável, eu quero tá comprando vários projetos nas vendas privadas e vou tá lançando mais dois aí essa semana aí de venda privada aqui no Grupo VIP, tá bom? Então, deixe participar do Grupo VIP, com certeza vai ser uma oportunidade boa pra você poder entrar antes desse projeto sair nas corretoras, tá? O que eu tô fazendo aqui agora é isso, focando um pouco mais nisso, porque é uma oportunidade muito grande aí, pra mim, pelo menos, pra fazer um caixa legal aí, tá bom? Então, não deixe participar do Grupo VIP, tá ficando cada vez melhor. Vai ter updates também aqui agora do algoritmo que eu tô montando ali, então, por isso tá demorando um pouquinho mais pra sair as coisas, como eu imagino, tá? Mas é um grupo que você vai gostar. Considere participar aqui do Grupo VIP, vou deixar pra vocês o link aqui abaixo, se são comentários fixados do vídeo também, tá bom? Então, o mais é isso. Deixem vocês aí uma boa terça-feira e a gente se vê dependendo da momentação do preço aí do Bitcoin em mercados, tá bom? Um abraço. E eu acho que nós vamos ver a guerra e a violência weeded out da situação. Nós estamos indo para um futuro muito amor e amor e amor. E nós vamos plantar a flag na monetização... E aí